Música Nós viemos fazer uma visita ao Merca Madri. O Merca Madri, se a gente fizer uma comparação à nossa estrutura brasileira, é a Seagesp. O grande diferencial aqui está no tamanho, ela é muito maior que a Seagesp, está numa área um pouco mais afastada da cidade, porém ainda dentro do contorno urbano. E os grandes diferenciais, que a gente pode falar que, nossa, isso é diferente em que da nossa Seagesp? Além da organização. Nós temos, primeiro, produtos do mundo todo. A importação é muito grande e isso garante que a sazonalidade seja muito mais equacionada, mais diminuída. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que a nossa guia falou aqui na apresentação do Merca Madri, é que o Merca Madri é considerado um produto essencial, assim como foi durante a pandemia a polícia, os serviços médicos. Então isso torna, isso dá um diferencial competitivo à nossa qualidade de produtor, de comercializador de produtos alimentícios. E, por estar situado numa região próxima à Madri, mas ao mesmo tempo retirada, você tem um fluxo muito menos influente na cidade. Você consegue equacionar o trânsito de forma muito mais assertiva. Visitamos hoje o Merca Madri, o Seabrai São Paulo. Percebi algumas diferenças em relação aos nossos mercados no Brasil. Primeiro, a sustentabilidade, a preocupação com a reciclagem dos materiais, com a separação. Tem uma área aqui dentro mesmo para separação e reaproveitamento. A taxa de desperdício é muito pouco. A limpeza do local, mesmo durante as vendas, durante a comercialização, que é um volume alto, mas assim, está tudo muito limpo, muito organizado. A paixão pelas marcas na regionalidade, com orgulho daquilo, coisa que nós não vemos no Brasil, que é muito diferente. Existem situações pontuais, mas no geral a gente não vê isso no Brasil. E também a transparência da administração do local, em relação aos comerciantes que aqui estão, as pessoas que vêm para poder comprar. A transparência deles é muito grande. Muitas vezes a gente não tem acesso a isso no Brasil. Uma das coisas que mais chamou minha atenção foi que eles têm uma escola que ensina os produtores, os fornecedores de frutas, legumes e verduras a expor as frutas, a organizar a apresentação das frutas. Com isso, o comprador tem mais interesse em adquirir o produto. E isso fez com que eu visualizasse várias formas de melhorar a produção e a entrega do meu produto. Eu acho que levar isso para o Brasil vai ser muito importante, não só para a minha empresa, como para os fornecedores que me atendem lá no Brasil e, consequentemente, para o cliente final. Acho que isso vai ser uma experiência muito bacana que levo daqui. Obrigado.